...físico bem atentado, o que facilitou bem a recepção do trabalho de preparação física do próprio Wagner, então queria te desejar as boas-vindas, Ferreira, que você tenha um 2020 de muito sucesso e que você possa, juntamente com o Botafogo, que nós possamos conseguir os nossos objetivos e que você também individualmente consiga performar cada vez melhor. Beleza? Passar a palavra para vocês, para as entrevistas, depois a gente faz as fotos. Primeiramente, seja bem-vindo, Ferreira. Queria ouvir de você como é que você está avaliando essa preparação aqui com o Wagner Lopes, queria também que você falasse um pouquinho sobre o jogo de sábado contra o Berlante, sobre o desempenho, a gente percebeu que ainda está um pouco abaixo fisicamente, se isso é normal para vocês, jogadores, queria que você tivesse um panorama dessa preparação com o Wagner Lopes. Primeiramente, bom dia. A preparação está sendo muito forte, estamos treinando muito bem, estamos evoluindo a cada dia, o que o professor Wagner está pedindo, que é bastante intensidade, bastante jogo coletivo e comunicação. Sobre o jogo de sábado, é o primeiro jogo, o primeiro jogo treino, estamos evoluindo fisicamente, temos muito que melhorar, durante a competição também, mas não vai faltar intensidade, garra nem o contrato do nosso grupo. Ferreira, bom dia, bem-vindo ao Botafogo. Observando até esse primeiro jogo treino, a gente viu um time ali com a exposição, um 4, um 2, 3, um, você ter a companhia do William Oliveira ali com o volante. O pedido do Wagner é para você ser um jogador mais preso, mais atento à marcação, ou ele te deu mais liberdade, está te dando mais liberdade para você subir e ajudar com o elemento de surpresa no atalho. Como que vai ser o Ferreira atuando pelo Botafogo essa temporada? Bom dia, obrigado. O Wagner está me cobrando para mim pesar bastante na área, exercendo as características, que é o meu ponto forte, que eu vim para cá, pesar na área, de ajudar os meus companhiais, ter seu elemento de surpresa e, se Deus quiser, fazer gols, ajudar os meus companhiais da equipe. Ferreira, a gente estava conversando aqui fora do ar, você falou sobre, relembrou o jogo contra o São Caetano, quando você defendia o São Caetano contra o Botafogo aqui, então você já conhece a torcida do Botafogo contra, como é que vai ser ter essa torcida a favor agora em 2020? Tive muitos amigos meus que jogaram aqui, me falaram muito bem do Botafogo, da estrutura e também da torcida que gosta de raça, de vontade, de garra, já enfrenta o Botafogo muitas vezes aqui, também em São Caetano, espero poder ajudar da melhor forma possível, juntamente para os meus companheiros, se Deus quiser, conseguimos fazer um bom ano de 2020 e para a gente conseguir os nossos objetivos e o objetivo do grupo também. Sobre esse episódio, como o Lilo perguntou, para o torcedor do Botafogo, ficou marcado na memória em 2015, foi o jogo do acesso, os jogos, o primeiro aqui em Ribeirão Preto, o segundo, aquele empate lá em São Caetano do Sul, São Caetano martelando o Botafogo, o Neneka saindo como herói daquele acesso do Botafogo, para você, como ficou marcado da sua carreira, aquele jogo, qual a lembrança que você tem daquele mata-mata contra o Botafogo, para o Botafogo, para o acesso, mas para você, no São Caetano, acabou ficando a frustração por ter ficado pelo caminho? Foi um time bem triste, infelizmente, jogamos bem aqui, mas saímos de eu botar com dois gols de bola parada, e lá o Neneka pegou até pensamento, salvou tudo, mas é importante o Botafogo estar na Série B, eu estou podendo ajudar agora do outro lado, espero ser feliz aqui, como foi naquele dia. Ô Ferreira, e assim, você, como o Léo falou, você foi para o esporte, emprestado, teve essa passagem rata com Portugal, mas como é que agora se desvincular do São Caetano, não ter mais essa história, e ser jogador do São Caetano, foram 4 ou 5 anos, se eu não me engano, defendendo a equipe lá de São Caetano do Sul, agora pelo Botafogo, como você imagina que vai ser essa vida nova, procurando novos ares, e o que representou o São Caetano pela sua carreira? Ah, tive uma passagem muito boa pelo São Caetano, um atleta ficar 5 anos no clube, é bastante difícil, fui muito feliz lá, ganhei em tiros, conquistei acesso, sou muito grato a São Caetano por tudo, mas agora estou defendendo o Botafogo, espero fazer um bom paulista, juntamente com os meus companheiros, e se Deus quiser, no final do ano, a gente conseguir o acesso para a seriata, bem? Vai ser a minha parte, eu vim que você falasse sobre essa passagem rápida em Portugal, como foi para você atuar no clube, e as suas condições físicas, né? É uma preocupação nesse começo de temporada, não só no Botafogo, mas em outros clubes, como que você está para começar o Paulistão, já de cara contra o Corinthians? Eu estou bem, nosso grupo está treinando forte, o que precisa mais é ritmo de jogo, que a gente está precisando, mas vamos nos conhecendo nos jogos, nos jogos treino, pouco a pouco, e nosso grupo é um grupo muito forte, um grupo jovem, mas um grupo que treina bastante, tem muita vontade, tem muita intensidade, esperamos que possamos fazer um bom paulista e uns acontecimentos que melhoram ainda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.